Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Mais empregos em maio. O Brasil registrou um saldo positivo de 32 mil novas vagas com carteira assinada no mês passado. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado agora há pouco. E o repórter Pablo Mundin está no Ministério da Economia e traz mais informações ao vivo para a gente. Oi, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Este é o terceiro ano seguido em que o mês de maio apresenta saldo positivo no mercado de trabalho. Os dados do Caged revelam que o resultado foi puxado pelos setores de agropecuária, construção civil e serviços. O setor agrícola registrou um maior crescimento. Foram mais de 37 mil novos postos, seguido pela construção civil, que abriu quase 8.500 vagas de trabalho no mês passado. Quatro das cinco regiões do país tiveram saldo positivo, com destaque para o Sudeste, que criou 29.498 postos formais. No acumulado do ano, de janeiro a maio, foram gerados mais de 351 mil novos empregos, um estoque de praticamente 30 milhões de empregos formais, o maior desde 2016. Eu volto com você, Roberto. Tá ótimo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente Jair Bolsonaro já está em Osaka, no Japão. Além de participar da reunião de cúpula do G20, que começa nesta sexta-feira, ele tem encontros bilaterais com o presidente norte-americano, Donald Trump, com o chinês, Xi Jinping e também com Emmanuel Macron, da França. Em conversa com a imprensa, Bolsonaro disse que o Brasil não tem lado na guerra comercial entre China e Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Osaka por volta das 2 da tarde, horário local, 2 horas da manhã no Brasil. Logo na entrada do hotel, ele foi recebido por uma japonesa vestida a caráter, que deu as boas-vindas em português. E o presidente falou rapidamente na chegada aqui no saguão do hotel com a imprensa. Ele disse que o Brasil traz para a cúpula uma mensagem de abertura e de apoio à liberdade econômica. E lembrou que o Brasil não tem lado nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Os produtos da China e dos Estados Unidos, para cá, em grande parte, interessam ao Brasil, porque é questão de comóis. Então, obviamente, a gente não quer que haja briga para a gente poder se aproveitar. Está buscando paz aqui, harmonia, como estamos trabalhando, não é o caso aqui, é a questão do Mercosul e União Europeia. E a agenda já começa cheia na sexta-feira aqui, madrugada, no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participa do início das reuniões do G20, lembrando que o grupo reúne as 20 principais economias do mundo, que são 19 países mais a União Europeia. Esta 14ª cúpula do G20 discute, além de economia, temas como tecnologia e meio ambiente. Segundo o ministro do GSI, general Augusto Heleno, o presidente deve levar ao encontro uma mensagem de desenvolvimento econômico com sustentabilidade. O Brasil tem que procurar uma política ambiental que nos interesse, que nós possamos aproveitar as nossas riquezas, sem prejudicar o meio ambiente, o famoso desenvolvimento sustentável. O governo agora fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri